Nós vamos conhecer agora a história da Ana Laura, uma adolescente de apenas 17 anos e que aos 10 descobriu um câncer no pescoço. Nesse tempo ela passou por várias cirurgias e hoje está curada da doença, mas enfrenta uma nova batalha. É que a Ana Laura é muito magra e perdeu todos os parafusos da placa que sustenta a coluna dela. E se não ganhar peso, pode perder até a cirurgia que realizou. Por isso a família precisa de ajuda para custear o tratamento nutricional da jovem. Veja só. Esta é a Ana Laura. Tem apenas 17 anos, mas já é uma vencedora. Quando tinha apenas 10, descobriu um câncer que atingiu os ossos do pescoço e comprometeu vértebras importantes. A mãe dela, a Patrícia, ainda se emociona ao se lembrar da luta da filha. É um tumor. Como eu trabalho lá, ele falou, você sabe como que funciona. E aí ela fez a cirurgia e o tratamento, por conta que ela já tinha um atrofiamento das falanges da mão, eles acharam por melhor, ele e a doutora Sibeli, que é a oncopediatra aqui de Aracatuba, acharam melhor fazer o tratamento em barretos. E aí eles enviaram tudo, né? E aí o Barretos aceitou, a gente foi para lá. O tratamento oncológico dela foi todo feito lá. As cirurgias às quais a Ana Laura teve que ser submetida foram caras. E só realizadas já que a mãe entrou na justiça. Foram anos de muita luta e perseverança. Quando foi para fazer a cirurgia, eles não conseguiram fazer, porque o SUS não cobria. E eles até pediam uma avaliação da ACD, com o doutor Fabrício Benetiz, né? E só que também não deu certo. Aí a gente retornou para Aracatuba e aí ela fez a cirurgia em 2019. Porém, como era uma cirurgia orçada, ficou na época, eu fiz um orçamento tanto na Santa Casa como na Unimed. Ficou orçada inicialmente em 72 mil. Eu não tinha condições. Aí eu entrei contra o Estado e o município, né? Com a doutora Bruna Milani. E a gente ganhou a ação. Hoje a Ana Laura é considerada um milagre, pois até os movimentos das pernas ela poderia perder. Já está curada do câncer e não gosta de ficar parada. Eu levanto, aí eu tomo meu suplemento, que eu tenho que tomar de manhã. Aí eu vou organizar a casa, organizar as coisas. Faço almoço. Depois eu dou uma descansada. Aí eu faço almoço, eu almoço. Dou uma descansada, depois eu vou cuidar da casa, né? Limpar essas coisas. E aí depois eu tenho que fazer uma alimentação à tarde também. Duas refeições à tarde. Aí eu preparo alguma coisa pra mim comer, que esteja na dieta. Aí eu como, fico assistindo série. Aí depois eu vou organizar, fazer janta. Aí eu janto e fico no meu quarto. Você não gosta de ficar parada? Não. Não gosto de ficar parada. Agora a Ana Laura enfrenta uma nova batalha. Ganhar peso para não perder a cirurgia que fez no pescoço. É que a jovem é muito magra. E os parafusos da placa que foi colocada no pescoço, para sustentar a coluna, começaram a machucar a pele dela. Todos tiveram que ser retirados. A adolescente precisa ganhar no mínimo 10 quilos para não perder a cirurgia e evitar até mesmo a morte. Ela não consegue ganhar massa magra nela, não consegue ganhar musculatura. E isso prejudicou a cirurgia de 2019. Os parafusos ficavam muito expostos na pele. E aí começava a machucar e o corpo entendia como um corpo estranho. E ela começou... Os parafusos vinha a furo. Em janeiro agora desse ano, ela tirou um, fomos para casa. E aí, em maio, começou a abrir a ferida de novo. E aí o doutor Rodrigo achou por bem tirar todos os parafusos, porque ele falou que cada hora você vai voltar aqui e a gente vai ficar tirando de um em um. Vou tirar todo. Ela tem um enxerto ósseo que foi feito em 2019 para ajudar a segurar as placas. Então a gente vai confiar nesse enxerto. Porém, Patrícia, ela precisa ganhar peso. Ela precisa de um tratamento nutricional, porque ela corre o risco de perder a cirurgia. E se ela perder a cirurgia, a gente perde ela, porque não tem o que fazer. A única forma que a Patrícia encontrou para arrecadar dinheiro foi fazer a rifa do veículo da família. E esse é o carro que a Patrícia está rifando para custear o tratamento nutricional da Ana Laura. A rifa custa 30 reais, mas é o único bem da família e tem um valor sentimental muito grande. E sem falar que a Ana Laura depende bastante desse veículo, já que ela não pode andar de moto por conta das cirurgias que fez no pescoço. Por isso, a família depende muito a partir de agora das doações. Eu decidi fazer uma rifa, então, do meu carro, que é o bem que eu tenho, para poder cuidar dela. Porque é difícil. Eu trabalho na Santa Casa, eu sou auxiliar. O salário é um salário que não me permite custear esses custos. E, apesar de tanto eu como o pai dela se esforçar, às vezes a gente deixa até de cumprir algumas obrigações, pagar a conta, essas coisas. E a gente, às vezes, tem até o nome prejudicado, porque sempre é ela. A gente está sempre dando prioridade ao tratamento dela. Não tem como, não tem outra coisa a se fazer. É uma vida. Então, assim, é minha, faz parte de mim. E que tudo que eu puder fazer como mãe para cuidar dela é o que eu vou fazer. Eu estou divulgando pelo meu Instagram. Quem quiser pode entrar em contato comigo, tanto pelo Instagram quanto pelo meu número de telefone. E é no valor de 30 reais. O sorteio vai ser dia 10 do 9, pelo meu Instagram. A gente vai sortear pelo site. Mas depois de todo esse tempo, de muitas lutas e vitórias, a família da Ana Laura tem fé de que mais esse obstáculo será vencido. Eu costumo falar para ela, assim, que todo dia a gente tem um motivo para agradecer a Deus. a vida dela. Ela tem uma história de muita luta. Igual eu falei para você, em 2019, a gente passou uma internação que seria de alguns dias. Ela ficou internada 59 dias. Se eu não me engano, quase 20 dias na UTI. A gente quase perdeu ela. E foi mais uma vez. Jesus entrou e foi lá e fez um milagre. Então, eu sou muito grata a Deus. Muito grata a Deus mesmo. Porque eu falo para a Ana, tudo é Deus. E é tudo sobre Ele. E eu louvo a Deus. Porque se ela está aqui, é um milagre. Na época que ela fez a cirurgia, o tumor, ele tinha quebrado as vértebras dela. Já era um milagre ela estar de pé. O doutor falou. Foram retiradas várias vértebras. C6, C5, C4, C7. Ela retirou. E colocou placa para fixar. Só aí já foi um milagre do Senhor. E na época, ele falou que o pescoço estava bem comprometido. Que ela teria chance, mas foi por isso um dos motivos dele mandar ela para fora. Porque estava muito comprometido o pescoço dela. Então, assim, ela é um milagre. A cura dela é um milagre. A gente tem que viver um dia de cada vez e acreditar em Deus, né? Que é o principal. E também que a gente não é nada. Nada. Uma hora a gente está bem, outra hora a gente já não está. Que a gente deve viver um momento de cada vez. E confiar. É, e confia que vai dar tudo certo. O pior já foi, né? Bom, se você que está aí em casa puder e quiser ajudar a Ana Laura a conseguir o dinheiro que precisa para poder fazer esse tratamento nutricional, pode entrar em contato direto com ela ou com a mãe pelos telefones 18-988-11-3258 ou 18-99-601-6588 A gente está aqui na torcida por você, tá bom? Para ter qualidade de vida, né? E dar sequência na sua vida.